A disputa hoje para a redução da desigualdade para as mulheres, o quanto que nós estamos vulneráveis, e eu falo muito disso, do quanto que as mulheres negras estão na base da pirâmide, faz diferença ter uma co-prefeita. Faz diferença, de fato, ter alguém que já tenha sentido medo, que já tenha vivenciado a cidade enquanto mulher, no executivo. Quando a gente vê que milhares de mulheres respondem ao chamado, se identificam com o feminismo, não aceitam a reação conservadora, a gente vê que essa nova onda de luta do feminismo pode conquistar o que as outras não conquistaram. Por mais que digam que a gente é histérica, louca, que fala sozinha, acho que é muito pelo contrário, mostra que a gente está falando com milhares de pessoas pelo Brasil todo, e que o nosso movimento só tende a crescer no próximo período. A gente chega de invisibilidade, na verdade, chega de uma visibilidade que está em um determinado lugar, que é um lugar periférico. A gente não quer mais ser periférica na cidade, a gente não quer mais ser periférica na política, porque a gente tem demandas que são nossas, e se a gente avança nas demandas que são para as mulheres, que são para as mulheres negras, avança-se, isso é muito importante dizer, para a demanda de todo mundo na cidade. A Luciana é uma mulher, ela é uma mulher feminista, não só isso, mas acho que ela está conectada com o novo momento do feminismo que a gente vive, que é de dinamismo, de criatividade, de tomar as ruas, tomar as redes sociais. Uma mulher feminista no poder tem compromisso com a inclusão de todas as mulheres e de toda a população, porque a luta das mulheres é inclusiva para toda a sociedade. E lado a lado com o Freixo, sendo co-prefeita, significa que o poder vai ser compartilhado também, de forma equilibrada, e isso a população deve ajudar e ajudar a construir, então é um avanço para todas nós. Ela é uma professora, é uma mulher, é uma mulher que já está nas lutas, então eu acho que faz muita diferença ter essa pegada, ela é porradeira, ela vem colocando junto conosco. E aí que ninguém pergunte, mas por quê, né? Faz diferença? Faz diferença sim. Representatividade importa. E essas mulheres fortes e maravilhosas que estiveram aqui hoje demonstram isso. E nós vamos sim ter uma prefeitura feminista, que eu serei co-prefeita, que temos um programa de mulheres e que teremos paridade de gênero não secretariado nos cargos do município. Eu não lembro nem quando, e aí eu comecei a falar dessa construção, que é você se ver não como uma vice-prefeita, mas como co-prefeita, depois isso foi ganhando uma dimensão na campanha. A recepção nas ruas foi muito interessante, né? Você estar nos lugares e falar assim, ah, você que é candidata a co-prefeita, eu acho que isso é importante também. É uma espécie, alguém falou isso pra mim e eu gostei. É um feminismo real mesmo. Agora também a gente tem que romper com o que eu considero parte de uma política tradicional, que é mulher que se faz porque é casada, ou é filha, ou é irmã, ou é prima de um político. Essa velha política, essa política coronelista que é tão comum aqui no Brasil, a gente tem que romper com isso. Então tem que ser mulheres que se construam por suas próprias trajetórias, com sua própria força. E aí eu posso dizer também que a revolução será feminista ou não será. Eu acho que isso mais do que nunca está aí marcado na nossa política.